Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. A segunda dose da vacina contra o vírus HPV, que protege contra o câncer de colo de útero, continua sendo aplicada em meninas de 11 a 13 anos em todo o Brasil. Ela deve acontecer seis meses após a primeira dose e é fundamental para garantir a imunização contra o HPV. Carla Domingues, coordenadora geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, é a nossa convidada. Doutora Carla, obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo mais uma vez a importância da vacinação nas meninas. Doutora Carla, essa é uma grande notícia. Quer dizer, as adolescentes podem continuar ainda buscando a vacina? Sim, e nós estamos agora aplicando a segunda dose. Mesmo aquelas meninas que ainda não tomaram a primeira dose, que estejam na faixa etária entre 9 a 13 anos, devem procurar os postos de saúde ou se a vacinação for realizada na escola, ela também terá direito a iniciar o esquema vacinal. Então, vamos supor, essa vacina foi feita seis meses antes. Se ela não tinha 11 anos agora, mas agora completou 11 anos, essa adolescente pode solicitar para que ela tome a primeira dose da vacina? Sim, mesmo as meninas de 12, 13 anos, que naquele momento acharam que estavam inseguras ou que os pais não autorizaram, agora, mostrando que a vacina é segura e que ela tem pouquíssimos efeitos colaterais, e mais importante, que ela vai prevenir essa menina de ter o câncer do colo do útero quando ela chegar na fase adulta. Então, neste momento, ela pode sim buscar a vacinação. Doutora, a senhora tocou num ponto fundamental. Eu gostaria até de deixar isso bem claro e é importante para você, pai. Quando a gente tem filho, neném, vocês lembram que a gente tem aquela carteirinha de vacinação? Então, lá tem um monte de vacinas. Entre elas, lembra da gotinha, aquela famosa, que você toma até os cinco anos? Então, isso vai prevenir que você tenha doenças muito sérias. No caso desta, do HPV, é de 11 a 13 anos, que foi qualificado como sendo a melhor data. Então, não tem nada a ver com sexo. Tem a ver com, simplesmente, com saúde, com garantia da saúde. É isso, doutora? É isso mesmo. É nessa idade que o organismo produz o maior número de anticorpos. Por isso que os estudos mostraram que, ao se vacinar nessa faixa etária, nós estaremos criando uma maior proteção. Se nós vacinamos entre 11 a 13 anos, a eficácia da vacina é em torno de 98%. 98%? Exatamente. Quanto mais velho a menina tomar a vacina, ou a mulher, essa vacina hoje é recomendada que seja tomada até 26 anos de idade. Mas, quanto mais velho, menos eficaz essa vacina é. Como nós estamos falando de uma ação de saúde pública, que nós queremos garantir que o maior número de meninas estejam protegidas, para que, quando elas entram na fase adulta e tiverem contato com o HPV, elas estejam protegidas, Por isso, o Ministério decidiu que essa deveria ser a faixa etária de fazermos essa ação, uma grande mobilização, para que, no futuro próximo, nós tenhamos a diminuição drástica do número de câncer de colo uterino que acontece no nosso país. Então, quem tem, a adolescente que tem mais de 13 anos, ela também pode ser vacinada? Na rede pública, não. Na rede pública, nós definimos que seria nessa faixa de 11 a 13 anos. A partir do ano que vem, as meninas de 9 a 11 anos também poderão ser vacinadas. Então, estamos fazendo uma implantação escalonada, gradual, exatamente isso, para que a gente possa atingir o maior número de meninas, e garantindo, assim, que nós tenhamos uma coorte de meninas vacinadas, protegidas contra o HPV. A senhora disse que precisa da autorização do pai. É necessário? Nós estamos trabalhando com duas metodologias. A vacinação na escola, se o centro de saúde vai levar vacinação nas unidades escolares, nós pedimos que os pais assinem um termo de recusa. Aquele pai que se não se sentir seguro, ainda tiver dúvidas, precisar de maior esclarecimento, ele deve assinar esse termo de recusa. Agora, esse pai que já está seguro, que acha que a menina deve tomar vacina, basta ele não enviar nada para a escola, que no dia que a vacinação acontecer lá, a menina vai tomar vacina. Já no posto de saúde, não há essa necessidade, porque nós entendemos que ao você procurar o serviço de saúde, você não precisa dessa autorização. Então, no serviço de saúde, basta levar a caderneta de vacinação. Doutora Carla, eu acho que um fator muito importante é a gente saber a importância. Por que é tão importante você tomar essa segunda dose? A vacina não faz efeito sem a segunda dose? Toda vacina tem a proteção de anticorpos à medida que você toma as doses consequentes. Então, por exemplo, na primeira dose, você vai ter uma eficácia de em torno de 20% a 30%. Quando você toma a segunda dose, essa proteção já chega a 98%. Então, se uma menina só toma a primeira dose, a chance dela estar protegida é muito baixa. Só completando o esquema vacinal, completando as doses que o Ministério da Saúde está recomendando, é que ela vai estar efetivamente protegida contra o câncer do colo do útero. E lembrando que daqui a cinco anos, nós ainda vamos fazer um reforço nessas meninas para garantir que essa imunidade seja realmente elevada e ela entre na fase adulta com uma imunidade muito mais elevada. Então, a importância de, neste momento, nós garantimos que quando essa menina entrar na fase adulta, ela já esteja devidamente protegida contra o HPV 16 e 18, que são os principais cânceres que causam o câncer do colo do útero. Doutora, e quando a gente fala em fazer um programa desse tamanho, nós estamos pensando, no caso, o Ministério da Saúde pensou nessa faixa etária de 11 a 13. Existe a possibilidade dessa idade ser ampliada? Nesse momento, os estudos não indicam a necessidade de ampliação. Mesmo para os meninos, essa vacina é também recomendada para vacinação dos meninos. Mas os estudos mostram que ao vacinarmos as meninas, nós chamamos que ela tem um efeito indireto. Então, os meninos, indiretamente, também estarão protegidos. Então, como uma ação de saúde pública, nós temos que concentrar nossas ações em vacinar aquele grupo, aonde a vacinação vai ser mais efetiva, aonde nós teremos os melhores resultados e, consequentemente, também estaremos protegendo os meninos indiretamente. Outro fator super importante, que é uma grande dúvida. Quando a menina adolescente, ela toma essa vacina, isso, por exemplo, faz com que ela não precise fazer exames preventivos? De forma alguma. Quando essa menina completar 25 anos, ela deve continuar fazendo os exames preventivos. Essa vacina vai proteger quanto a 70% dos tipos de HPV que causam câncer. Ainda, infelizmente, tem 30% dos vírus HPV que não estão incluídos na vacina e que ainda podem causar câncer. E lembrando que nós ainda temos outras doenças que devem ser prevenidas, como a sífilis, a própria AIDS, a HIV. Então, a necessidade sempre de que essa menina, ao completar a idade adulta, procure o serviço de saúde e faça o Papa Nicolau, que é onde ela vai ter a garantia de monitorar sua saúde e avaliar se ela tem o risco de adquirir outro tipo de câncer que não está incluído na vacina. E para a gente ter uma ideia, doutora, quantos países no mundo oferecem essa vacina para a sua população? Estima-se que em torno de 140 países já estão utilizando essa vacina. 180 milhões de doses da vacina já foi aplicado. Mas, infelizmente, essa vacina tem um custo elevado e os países de baixo desenvolvimento ou de médio desenvolvimento ainda não têm essa vacina no nosso calendário vacinal. O Brasil é um país diferenciado. Hoje, ele é um país que mais oferta vacina no calendário de vacinação, não só da criança, mas do adolescente, do adulto e do idoso. Então, é importante que a população entenda esse direito que nós estamos oferecendo para a população e realmente leve sua filha para ela estar protegida do câncer do colo do útero. Doutora, e a vacina é produzida aqui no Brasil? Nós estamos fazendo um acordo de transferência de tecnologia do laboratório privado para o laboratório público justamente para fazer com que esse desenvolvimento tecnológico também seja um benefício do país. Então, esse também será um legado da vacinação do HPV, a produção dessa vacina no território nacional. Então, só para ficar claro, a gente pode vacinar, as adolescentes podem procurar, independente da campanha, até o fim do ano para tomar a vacina? Sim, essa é uma vacina que estará na rotina do Programa Nacional de Imunizações. Diferentemente da campanha de influência, que ela tem um período muito específico de acontecer, essa vacina não, ela está acontecendo em toda a rede de saúde. Então, se a menina, no dia que a escola for receber a vacina e ela não puder ir à escola naquele dia, ela pode procurar um serviço de saúde e tomar a vacina. Perfeito. Doutora, gostaria só que a senhora reafirmasse o convite para que as pessoas realmente fossem se vacinar. É importante pensar que o câncer do colo do útero é a terceira causa de mortalidade da mulher. Então, essa é realmente um benefício que nós estamos ganhando com a nossa população, de fazer com que esse importante problema de saúde pública tenha um impacto com essa vacinação. E possivelmente, nos próximos anos, nós não teremos mais mulheres com câncer do colo do útero, pelo menos nessa proporção grande que nós temos hoje no nosso país. Então, um benefício que nós estamos oferecendo para a população brasileira. Esperamos que, da mesma forma como a gente conseguiu na primeira etapa, onde nós vacinamos em torno de 87% das meninas, que esse sucesso também seja repetido agora, vacinando também essa população e garantindo, sim, que com a segunda dose ela esteja devidamente protegida. E tomara que nós consigamos chegar ao 100%. Obrigada, doutora, pela sua entrevista. Outras informações no site que aparece agora aí na sua tela. Lembrando que o vírus HPV é transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas por meio da relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para o filho no momento do parto. Estimativas da Organização Mundial de Saúde indicam que 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras da doença. Então, vacine sua filha. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece aí. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!